Chegou mais uma caixa aqui, e como sempre eu falo, eu estou muito mais curioso que vocês Dessa vez, eu tenho quase certeza que são jogos Porque a caixa está bem firme, não tem barulho de nada lá dentro E como o embalamento do japonês é quase que a vácuo Quando não faz barulho nenhum, a tendência é que tenham jogos Porque são muito mais fáceis de acomodar nessas caixas assim Com uma tonelada de plástico Como sempre, coloquei a caixa virada para vocês Eu vou abrir ela por aqui, e aí a gente consegue ver juntos o que é que tem dentro da caixa Eu espero que nada caia, porque na outra vez caiu né Vamos lá, caramba quanta coisa Eita Se você quiser ver os outros unboxings, eu vou deixar aí nos cards uma playlist com os unboxings Pelo menos dessa nova fase de caixa surpresa né Então vamos lá, esqueci de pegar o estilete Esse estilete azul eu tenho há bastante tempo Praticamente todas as coisas que tem aqui nesse quarto Foram com esse estilete que eu abri Outro indício Que são jogos que tem aqui Porque a caixa é um pouco menor Quando a caixa é maior, você já acha que tem aparelhos Exatamente por causa das caixas dos aparelhos Olha, jogos E bastante jogos Jordão japonês Ai, já tá caindo tudo aqui Tirar um por vez Jogos de Xbox 360 Exterminador do futuro, salvação Veio o jogo e o manual aqui também Rapaz Isso aqui sim, hein Baioneta Eu gosto pra caramba desse jogo Cara, eu só tinha pro Playstation 3 Agora tem pro Xbox 360 também Que massa Esse aqui eu fiquei feliz, hein Fiquei feliz pra caramba Completo aqui, ó Manual E CD Que massa, mano Pô Baioneta Gears of War Primeiro jogo Cara, clássico pra caramba Bom pra fazer um vídeo Também veio completo aqui, ó O CD e o manual Massa demais Gear of War Apesar de não ser a primeira versão É uma versão de reedição aqui É a Platinum Collection Mas Gears of War Clássico do Xbox 360 Tom Clancy's HowX Também completo Manual E o CD Aqui Que beleza Muito contente também Armored Core 4 Também aqui, ó Completo Manual e CD Demais esses jogos aqui De Xbox 360 Eu tenho poucos jogos de Xbox 360 E eu jogo pouco também Tenho que começar a jogar mais o Xbox 360 Pra fazer vídeos também dele Agora, ó Aqui a gente tem jogos de salão Saturn E jogos de Dreamcast Vamos ver o que eles tem aqui Primeiro, ó Code Veronica Do Dreamcast Esse jogo aqui Eu tenho inclusive A edição de colecionador dele Mas Sempre é legal Você ter esses jogos assim Opa Ele veio aqui também A lateralzinha Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que caiu aqui mais Só caiu a lateralzinha mesmo Tá o manual aqui Ah não, tem mais alguma coisa aqui dentro Não, é papel Um papel com um código Resident Evil Code Veronica Que é um clássico Vou continuar com jogos de Dreamcast Vou deixar os jogos de Saturn Para o final Sakura Wars 4 Manual, CD Tem outro CD ali do outro lado Mas ele parece que ele veio Completo mesmo Até com o Spinicard Olha aqui É demais mesmo Apesar que não sou muito fã Cartão resposta Um monte de papelzinho aqui Eu não sou muito fã Dessa franquia Sakura Wars Mas eu vi aqui no vídeo anterior Que tem muita gente Que é fã do Sakura Wars Aqui é o outro CD Então ele veio os dois CDs Ele veio completão aqui Monaco Grand Prix 2 Racing Simulation Manual e o CD aqui também Todas as coisas muito bem conservadas Eu acho que Como era um lote Eram todos do mesmo dono Então todo o dono Conservou direitinho mesmo Fantasistar Online Olha só Veio até o preço Esse aqui era de uma loja Então olha Ou ele comprou na loja Por 2 dólares e 50 250 ienes Fantasistar Online Até eu acho que ele pagou Meio caro Porque Fantasistar Online A gente consegue encontrar Ele bem barato Nas lojas aqui Eu inclusive tenho Outro Fantasistar Online Então ele está aqui E vamos ver se ele está completo Está completo sim Está o manual Tem também os papéis Aquele mesmo papel Que tinha lá Tem umas propagandas também E tem o CD O segundo CD aqui Fantasistar Online Aerodancing Aerodancing Também eu tenho o preço Aqui mas é de outra loja Ele pagou 2 dólares e 80 Vamos abrir ele aqui Completo com o manual também Aerodancing Gunspike Com Akeny Aqui ó O jogo da Capcom Então tem que ter Akeny mesmo Completo com o manual também Gunspike Turbo Não sei o que é Turbo Alguém sabe o que é esse jogo aqui Ele também veio completo Com o manual aqui Opa Clássico Do Dreamcast Aqui Tomb Raider Last Revelation Não é o melhor jogo Mas é legal Porque ele Ele revisita a franquia Né Legal demais Aqui ó Um clássico Para quem gosta de Tomb Raider Tomb Raider 4 The Last Revelation Eu fiquei feliz pra caramba Com tudo Mas Olha só Capcom vs SNK Para Dreamcast Que demais Isso aqui Esse jogo aqui Eu tinha lá no Brasil Piratinha Para o Dreamcast E é um jogo Que com certeza Que eu vou Vou jogar ele bastante Agora Porque Vou matar a saudade E também dá para fazer Um vídeo sobre ele Também Coisa legal demais Olha aqui O manual dele Manual bem grosso A minha O meu CD Não tinha Essa ilustração Aqui Ilustração belíssima Do Kyo e do Ryu Olha só Que massa O meu era Piratex Mesmo Então ele não tinha Nem mesmo Essa Uma ilustração Aqui O manual é bem grosso Aqui mesmo Vocês podem ver Vale até Algo mais detalhado Depois dele Aqui Então Tá aqui ó Outra coisa Que me deixou muito contente Capcom vs SNK Tá aí um jogo Jogo que eu não vou conseguir falar Porque eu não sei o nome Mas tá aí Depois vocês me falem aí nos comentários Que jogo que é esse aqui Jogo Tá perfeito aqui ó Com o manual também E o CD Mais dois jogos só de Dreamcast Renta Hero Renta Hero número 1 Que o CD e o manual Tricolor e Crazy Tá o CD e o manual Aqui Agora Vamos para os jogos De Saturn Virtua Fighter 2 Esse aqui também Vendeu bastante Eu tenho outros aqui Que sempre que eu compro Um lote Vem esse jogo Aqui If You Jogo de Saturn Parece que vem com CD duplo Olha Disco 1 Manual E o disco 2 Virtua Fighter Kids Manual Os golpes também Olha Um livrinho de golpes E o CD Aqui tá de ponta cabeça Tá aí um jogo aí Também que eu não sei O que tá escrito aqui E aqui vocês vêem Porque tá tudo em Kanji Se tivesse em Katakana Ou Hiragana Dava pra gente tentar aqui Mas é tudo em Kanji Aí é difícil Creatory Shock Parece que esse aqui Não veio manual Primeiro jogo Que não veio manual Dois discos Outro jogo de CD duplo Guriver Boy Esse também não veio manual São dois discos Olha aqui The Mystery Hospital Manual Que coisa macabra Esse manual aqui CD também macabra Gaia Breeder Algum jogo assim Parece que Jogo de animais Aqui Alguma coisa A ver com dinossauros O cara colocou o CD Invertido Aqui é a capa Aqui é a parte de baixo Agora sim Aqui é porque Os dentinhos aqui Estão quebrados Gaia Breeder Earth Adventure Olha só O CD E o manual Virtua On Esse aqui também Vendeu demais Eu também tenho outros Dele Inclusive eu tenho O joystick O joystick Que a gente joga com ele Que é algo bem Bem escalafobético Tá aqui Ele tá completo Com o manual Grand Chaser Também Tá o CD E o manual Baroque Tem que tirar o plástico Pra mostrar pra vocês Cara Que legal Olha só Ele tem um plástico Aqui Envolto do manual E ele tem um Escrito baroque Aquele casa Certinho Aqui E fica Olha as pessoas Aqui no fundo Legal demais Não sei se o jogo É bom Mas é bonito Virtua Cop 2 Virtua Cop 1 Eu acho que eu tenho uns 20 Aqui Vocês podem ver Atrás de mim Sabe todas essas coisinhas Opa Todas essas coisinhas Vermelhas Aqui ó Isso aqui é tudo Virtua Cop 1 Então vendeu bastante Mesmo Virtua Cop Tanto 1 Quanto 2 Fatal Fury 2 Oh não Isso aqui é do Neo Geo Isso aqui é do Neo Geo CD Ó Fatal Fury 2 Também fiquei contente Fatal Fury 2 Neo Geo CD Olha só Falei aqui ó Virtua Cop Vocês podem ver aqui ó Tá vendo essa partezinha vermelha E aqui ó Tudo isso aqui ó Isso aqui ó É desse jogo aqui Virtua Cop 1 Vendeu demais Black Matrix RPG aqui Até bem famoso Tá aqui ó CD e manual Também não faço ideia Não vou conseguir ler Se escandia Jogo e manual Um jogo de luta Outlaws of the Lost De Nasty CD e manual Agora aqui ó Em caixinha de papelão Gostei bastante Dessa caixinha Não é nem caixinha Parece mais Um livro Porque o manual dele ó Vem Aqui ó Que legal Essa versão aqui Mobile Switch Gundam Tem a que ser de Gundam Que é uma franquia Extremamente famosa Aqui né Aqui tá o jogo do Gundam Sword and Sorcery RPG também bem famoso De Saturn Isso aqui vocês veem Que é a reedição Né Porque quando tá Com esse símbolozinho Vermelho É a mesma coisa Que o amarelo Do Playstation Uma reedição E tá aqui CD e manual Outro Virtua Fighter 2 Também tá completo Mas também Vendeu demais Virtua Fighter Aqui Principalmente o 2 Ah Cara Só isso aqui já valeu O lote Mortal Kombat 2 Do Sega Saturn Isso aqui não é Um jogo tão barato Hein Não é muito fácil De encontrar Rapaz Mas agora fiquei contente Mesmo E apesar Veio muitas pérolas Muitas coisas legais Mas Mortal Kombat 2 Do Sega Saturn CD tá zero Manual Pô Agora fiquei contente E Knights Knights também é um jogo Bem comum Mas como sempre O vídeo não acaba Por aqui Eu quero saber de você Valeu a pena Tô mostrando a caixa vazia Né Peraí 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 Agora sim Melhorou bastante Mas eu quero saber de você Valeu a pena Esses jogos Quais jogos Que vocês querem Que eu faça Algum vídeo Desse lote Aqui Me fala aí nos comentários Tô muito curioso Ah E não se esquece Me segue lá No Instagram E no Twitter Arroba Vitor Isui Que eu vou postar fotos De todas essas coisas aqui Vocês já não estão lá Obrigado a você Meu amigo Que fez essa compra pra mim Que me deixou muito contente E mais ainda Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais Outra coisa Esqueci a emoção A emoção Peraí Tem que terminar de novo Isso aqui Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais Se eu não fizer isso A pessoa reclama depois Depois